Sejam bem-vindos, muchachos e muchachas, a missão um guia de sobrevivência para a terra dos zumbis no pesadelo. Eu, o muchacho Genshuder, voltei mais uma vez para fazer a missão secundária do New Fallon. Bom, galera, antes de eu explicar e mostrar para vocês como vocês poderão iniciar essa próxima missão secundária que irei fazê-la. Eu vou até o vendedor para ver se tem alguma arma de nível laranja, como eu sempre faço. Mas também irei comprar as munições das armas de fogo que eu as usei na gameplay anterior. E no final da gameplay anterior eu esqueci de comprá-las, normal. Continua observando, né? Vê se tem um zumbi aqui perto vindo para cá. Sua besta continua, hein? Isso. E também, galera, durante a gameplay anterior eu tinha pego várias armas. E no final da gameplay anterior, ao vendê-las, eu esqueci de vender este riff policial do deserto de nível laranja que eu tinha pego. Normal também. E eu vou aproveitar para poder vendê-lo também. E aí, galera, nenhuma arma de nível laranja? Munição do riff, pronto. Munição da pistola, pronto também. E vendi também o riff policial do deserto de nível laranja. E pronto. Agora sim, galera. Para vocês iniciarem essa próxima missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que vir até a essa área segura onde estou, que é a balsa. Lembrando, galera, que essa balsa, ela fica disponível após completarmos a missão primária, o fosso. Depois que saímos do quartel-general do Luais, rola uma cena com o Brecken. E após a cena, nós aparecemos automaticamente aqui nessa balsa. Vou mostrar no mapa a localização dela. Ela vai ficar bem aqui. Ela é todo esse quadrado. E o Neil Fallon, galera. Ele fica aqui, ó. Esse ponto de exclamação. E esse outro ponto de exclamação é o Derek. Não vou interagir com ele porque ele vai passar alguma informação de outra missão secundária que não irei fazê-la agora. E agora sim, é só interagir com o Neil Fallon. Ele está aqui, é o repórter. E aí, Neil Fallon? Sou o Neil Fallon. Sou jornalista da revista de assuntos internacionais. Ouvi falar de você. Ouviu? Como veio parar aqui? Não foi muito difícil nos primeiros dias da quarentena. E quando colocaram o Suleiman no comando, o rumo das coisas ficou bem claro. Então você decidiu ficar? Na verdade, decidi ir embora. Mas só Deus sabe quando isso vai acontecer. Já vi outras cidades trancadas antes. Geralmente tem alguém que você pode subornar. Mas não aqui. Eu não posso te tirar de Haram. Não sei se alguém pode. Não, é claro. Mas tenho documentado este lugar. Desde o primeiro dia. Entrevistei centenas de... Bem... Pessoas que não são mais pessoas. O Suleiman tem várias coisas pra responder. O mundo precisa saber o que aconteceu e... Olha, tô meio desesperado com isso. Perdi meu trabalho, tudo. Eu tava escondido num cybercafé quando uma horda de zumbis apareceu. Saí sem nenhuma mordida, mas deixei minha bolsa lá. E tá tudo na bolsa? A maior parte. Eles me perseguiram por um tempo. Acabei tendo que deixar minha câmera num carro. Olha, sei que estou pedindo muito. Mesmo que eu recuperasse suas coisas, você não tem como sair daqui. Senhor, se eu não conseguir recuperar meu trabalho, não tenho motivo pra sair. O cybercafé tá numa área complicada. Eu... Vou pensar a respeito, mas não prometo nada. Após terminar a cena, galera. É só vocês virem... Até aqui na aba Missões... E selecionarem ela. Aqui está o Guia de Sobrevivência para a Terra dos Zumbis. Atualizou na tela? E vocês podem ver que é um nome grande para uma missão, né? E vamos que vamos. Oi? Só sair de área e segura. Que já apareceu uma praga. Uma viral. Vou lutear aqui. Ei, você tá procurando. Isso, bate nele aí. Se distraia. Com o Sobrevivente. Que eu não quero nem saber o que ele está procurando. A besta já morreu. Agora que eu vi. Agora que eu reparei. É, grita aí. Continua gritando. Mas calma. Não apanhar. Não apanhei. Aqui. Tadinho. Ah, estrela de energia não. Armas de arremesso. Toma. Tchau. Vai ficar gritando no meu ouvido mesmo? O que é isso? Acabei As pragas de novo Escutei a respiração de uma vira-ovina atrás Parece que eles sentem O meu cheiro de longe Ah, passou direto Não preciso disso agora também Espero não precisar tão cedo Não vou perder tempo com vocês não, virais Aqui tem esse airdrop Labaredas Não Queria mais labaredas Nenhum viral vindo? Ou nenhuma viral também? Mas sai algum viral, alguma viral dessa porta? Não Olá Me bateu Me bateu Ele bateu aleatoriamente e me acertou essa Peste Toma, só porque me bateu Vamos no carrinho, vamos Slash, cara Olá Olá Nenhuma miséria é machucável Aqui tem só essa miséria Vamos no carrinho Já que vocês estão aí né Se aproximem dele Olha lá Gosto De ver os Se lascando Toma Duas misérias Duas misérias Uma aqui E outra aqui E outra aqui E outra aqui E outra aqui Tô morto Levanta aí Carioca Toma Ai que deliça Repartir O corpo dele na horizontal Engraçadinho Engraçadinho ele Você viu né Anne Não tem só Zumbi baiano Ou paulista Como você se referiu no jogo Eu me referi Aos zumbis baianos E você Se referiu ao paulista Tem que arrumar essa porta aqui galera Mas tô procurando se tem Algum zumbi Ou uma zumbi tem Aqui vários Sai do lugar Isso Galera Não sai entrando de cara não tá Tem um suicida dentro Dessa Sala Dessa loja aqui Que vocês viram Que ele explodiu sozinho Se eu metesse a cara aqui Poderia ter morrido Olha lá Aqui tem essa estátua zumbi Que é item colecionável Aqui está o O cadáver do suicida Que explodiu Se auto explodiu né A bolsa galera Que o Newfowl quer Está aqui ó Que é a bolsa dele Uma bolsa De anotações Eu peguei sua bolsa Agora onde está a câmera? Meu Deus Você é incrível Ela está no porta malas Do carro preto Na ponte da infâmia Não era bem o que eu esperava você dizer Ai que lindo Pulei por cima Pulei por cima Da cerca E caí Em cima dela Sinalizando Era muito bom Para ser verdade né Não era só a bolsa Que ele queria Ele quer também a câmera Viral Ah Boa Foi Ah 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 Oh 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 Ai, segurei o botão pra poder também finalizá-lo na queda, mas a gente ia passar direto. Tudo bem, Aliane, uma zumbi carioca, fingindo também que está morta, aquela zumbi fica ali, enquanto vamos fazermos a missão secundária, voltagem, que em breve irei fazê-la. Ai, que delícia. Quando eu bati nessa zumbi aqui, eu estava olhando para os outros zumbis, por isso que eu falei, ai que delícia, um atraso. Uai, tu é mais lerdo do que os zumbis. Ai, a gente acabou de sair daqui do buraco. Toma. Acabou nada. Se tivesse ficado lá no buraco, quietinho, não teria morrido. Subiu no carro. Outra. Não viu nada. Nem sabe como que morreu. Aqui outro viral. Acabou de sair daqui, debaixo dessa van. Nada de caô. Aqui é a ponte da infâmia, galera. Aqui é o início dela. Apesar que a ponte, ela é bem extensa. Tomei cuidado, galera. Que não só com essa quantidade de zumbirada que tem aqui, mas também tem suicidas. Aí tem um ali, ó. Fiquei preso nesse relevo aqui. Botei para frente. Não foi. É só usar o gancho no suicida. Não, explodiu. Isso, agora explodiu. Tem outro vindo ali. Os suicidas são zumbis grávidos. Ali. Mais outro. Prontinho. Olha lá. Ninguém chamou aqui. O carro é esse aqui, galera. Que já até apareceu o círculo laranja no minimapa. É só interagir com ele. Uou. Olha os rumos. Viram. Uou. O carro vai cair em cima de mim. Aqui o carro. Ai. Sai. Vai matar. Ai. Sai. Ai. Eu nunca fiz isso, galera. Foi a primeira vez. Que maneiro. Eu sempre esperava o carro cair e poder descer. Logo após né. Mergulhar na água. Dessa vez. Eu fiz diferente. Vocês viram. Muito maneiro. Eu pensei que ele ia me matar. E aqui está a câmera. agora. Do New Fallon. Agora é só voltar até ele. Ah. Viragem. Vou ignorá-los. Vim para cá. Por esse caminho aqui. Que não tem como eles virem pela água. Opa. Só na flexão. Me levanta aí. Isso. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ai. A tela. Tava a visão subindo e descendo. Porque ele que tava me levantando. Me abaixando. Vender essa arma. Passou de meio dia. Renovaram as armas. Mas não tem nenhuma arma de nível laranja. Pra comprar. Vender vizinhas valiosas. É mesmo ô Pangaré. A outra também Fazendo lá Os alongamentos Vai fazer a flexão de novo O cara é bom, hein Os caras estão mantendo Mantendo a forma Mas só ficam aqui na área segura O voo para o combate Dá pra fora, só eu que voo No caso com ele, né Só com ele que se lasca Toma ele, o Fallon A sua câmera E a sua bolsa E anotações Você conseguiu Não sei nem como te agradecer Qual o seu nome? As pessoas vão querer saber sobre você O meu nome não importa Porque você ainda não vai sair daqui Ninguém vai Mas então Por que você fez isso? Por que arriscar sua vida assim? Achei que você merecia a chance De provar que eu tô errado Boa sorte, Fallon Certo Obrigado Pra você também Agora é só pegar A grana com ele Já é uma grana Um pouquinho mais alta, né Dois mil conto Ok, galera O pessoal foi entregue pra ele Entregue pra ele Melhor dizendo Uma bolsa Sendo que eu peguei duas bolsas, né Eu peguei Primeiro a bolsa De anotações Naquela loja lá Que ele falou que era um café, né Que pra mim era mais Uma lan house Mas tudo bem Não deixa de ser Uma cafeteria, sei lá E a segunda bolsa aqui Foi o que eu peguei No carro Lá No fundo do mar Era pra ter entregue a ele Duas bolsas Mas tudo bem Nada é perfeito Galera Essa foi a missão secundária Um guia de sobrevivência Para a terra Dos zumbis Que joguei E finalizei Vou encerrar agora E voltarei em breve Na próxima missão Secundária Até lá Tchau